O que é que a gente toma uma vaga? Vem se o Abrama aí! Porque se baixar no ano da Abrama, dá que eu me vá se barrer, não coloque na Brama, não se importa! Toma cerveja! Não! Caralho! O que é que a gente está ligado? Aposentou o copo, não quer mais se abelhar, dizem que parou, que não está mais perreira, juro pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia, mas não é muita tentação, o ar de sabe da chamã, barra as festas e vão a nada, pra curar a desilusão, ou por uma boa casa, nova jura feita será, atenção ao som da voz! Por favor, echildren? Não. Para dúvida, por uma boa casa, se vírgula a gente está ligada, eu posso te chamar, por uma boa nossa, além de ser, seu está proficiente, para ensinar, amig1__1, se vê das caras, e�붓sem na é essa, por uma boa casa, e編. Música 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 Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo. Grande abraço! Música 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 Música